Deixa eu ver se eu acho aqui Então olha só Na semântica estrutural está assim Nós ficamos ingenuamente surpresos Quando refletimos sobre a situação do homem Que de manhã à noite Da idade pré-natal à morte É literalmente atacado Pelas significações que o solicitam Por todos os lugares Por mensagens que lhe alcançam A todo momento e sob todas as formas Isso aparece em Gremas 66 Em Merlon Ponti Que é a fonte do pensamento de Gremas Nós temos Na obra que ele diz o seguinte Porque nós estamos no mundo Nós estamos condenados ao sentido E nós não podemos fazer nada Nem dizer nada que não tome o nome na história Então olha, vai percebendo a corrente Então Gremas pensa isso a partir de Merlon Ponti Para Bartz, como aponta Landovski Em relação ao escritor O compositor é sempre louco E o escritor não pode nunca sê-lo Pois está condenado ao sentido Isso é Bartz Então perceba que nós temos aqui Uma rede relacional e citacional E Landovski usa isso Para completar a fórmula Afirmando que estamos condenados A construir o sentido Então, para ele Não é só uma questão De pensar sobre o sentido Mas é uma questão De estar condenado Agora, como ele retoma Esses outros autores Que é interessante Também, né? O último capítulo da minha tese Ele está voltado Para a questão da corporeidade E corporeidade E como eu havia falado Eu analisei De maneira temática As figuras que foram aparecendo A primeira delas E que é interessante Se você pensa em termos de narrativa Desde o próprio É a questão da fratura Então, a primeira fratura Que nós temos É quando pensamos Na teoria do próprio Porque naquele esquema Das 31 funções Embora não seja uma A falta Você tem ela Como situação inicial E o próprio que quer Retoma isso Ao analisar a teoria do próprio Porque se você não tem uma falta Você não tem uma história Você não tem o que contar Você tem que ter um problema Da mesma forma na pesquisa Você não tem um problema Que você vai pesquisar A segunda fratura Ela ocorre Na obra da imperfeição Que é uma obra estética Que é uma obra Completamente diferente De fato Do tipo de pesquisa científica Que era feita por Greimas Então, o da imperfeição Ele tem duas fraturas Uma metodológica Que o sensível está mais intenso E uma editorial Porque por ser um livro científico E eu até trouxe alguns aspectos Ele muda a prática Nós temos também A questão Do membro fantasma E da anosognosia Que são dois termos Que o próprio Merleau-Ponty Retoma na fenomenologia Da percepção Para falar Da questão do corpo No mundo Como tem a questão Da propriocepção Da interocepção Da esterocepção E aí ele usa como exemplos Essas pessoas doentes O membro fantasma Que a pessoa Ela não tem um membro Foi apontado Mas mesmo assim Ela sente dor E essa outra Que tem um nome mais difícil Que eu tenho dificuldade Para pronunciar É o contrário A pessoa tem um membro Mas não sente ele Então assim Como isso é construído E essa questão toda Da fratura Como é um problema É uma doença Que nos leva Que nos leva a refletir Aí tem a praxia também Um momento que Gremas retoma Acho que é no sentido Do sentido 1 Para falar também Da questão do corpo E o Zilberberg Do paroxismo Mas eu queria focar Que o paroxismo É quando a pessoa Se eu não estou enganada Ela, vamos supor Ela sabe mexer o braço Mas teve algum acidente Vamos supor E ela não consegue Mexer o braço Ela sabe como fazer isso Mas o cérebro Não acompanha Eu queria falar Da questão da fratura Bem rapidamente Da prática editorial No livro Da imperfeição Por que que isso Emprou na questão do corpo? Porque como essa obra Ela é muito falada Para a questão Da virada modal Na semiótica Ela é interpretada Dessa maneira Por diferentes razões Do lado esquerdo Nós temos aqui A versão original Em francês E a primeira tradução Aqui Esse corpo do livro Vocês podem perceber Que é um livro quadrado E quem tem esse original Quando você pega A capa Ela é toda texturizada E a organização Desse livro Mesmo sendo um livro Teórico Ela parece muito mais Ser um objeto estético E isso entra em coesão Coerência com o conteúdo Da obra Por que? Porque o Gremas Vai separar essa obra Justamente em dois aspectos O primeiro é a fratura Onde ele coloca Várias análises literárias E o segundo momento As escapatórias Que ele traz Essa parte mais teórica Falando de Valéry De Mournou Ponti Das Paixões etc E nessas primeiras análises Que normalmente São análises Mais fenomenológicas O que que são Essas fraturas? Você tá ali Vivendo a sua vida Normal no cotidiano De repente Tem um acontecimento Um acidente Que muda A sua visão É a partir do acidente Da fratura De uma rotina Que emerge Um novo sentido E isso é muito próprio Da teoria Da fenomenologia Então É muito interessante Esse aspecto Do corpo Entrar no da imperfeição Também Ter uma maneira Mais intensa E isso refletir Na própria organização Da obra E quando você lê Essa primeira tradução Que a Ana Cláudia fez Se eu não me engano É 2002 É muito interessante Porque ela vai tentar Trazer um discurso De habilitação Do enunciatário Do leitor Por quê? Além de ter ali Um prefácio Que ela explica A obra No final da obra Ela traz Outras introduções Do da imperfeição Introduzido Em outras línguas Do Landosco Do italiano Enfim Para competencializar O leitor brasileiro Porque essa obra Ela foge Da expectativa Do que se espera De um trabalho Semiótico E se eu não me engano É o Doha mesmo Que vai falar Que isso foi feito Porque o Gremas Queria Que essa obra Fosse feita Para ser apreciada Esteticamente Então Ah, é 2002 Então Deixa eu recuperar aqui Esse aqui em português O livro Em francês Nós temos Um prólogo Que é Pare com Tereza Em português também Aqui nós temos Uma primeira Fala do Gremas De abertura Na tradução também Aí nós temos A parte da fratura Com as cinco análises Que todas elas Vão tratar De uma fratura Que vai fazer Emergir um novo sentido E depois As escapatórias Que tratam Dessas questões Teóricas Do sensível Da estética E a espera Do inesperado E por fim Também fazendo Paralelismo O Gremas Fala também A respeito Do sensível No final E no Da imperfeição O livro Traduzido Não acaba Ele traz Esses outros textos Nessas outras Interpretações Então aqui Tem uma análise Mas para vocês Perceberem Como a prática Editorial Ela também Pode transformar O objeto E aí também Entra a questão Do sensível Bom E aí Para finalizar O que eu queria Trazer para vocês Hoje É justamente Falar um pouco Do final Do trabalho Eu fiz Outras análises Aqui eu trouxe Só alguns Recortes E o trabalho Historiográfico Ele sempre tem Lacunas Porque a gente Não consegue Analisar Todos os trabalhos Eu faço O meu meia-culpa Em diferentes Momentos Mas por exemplo Por não ter Incluído A Anne Renaud Que é uma Importância Neuticista Não ter Incluído Outras Mulheres Não ter Lido Mais profundamente O Zilberberg Porque no comparativo De quem aparece Mas o Zilberberg É quem aparece Menos Na tese Então assim Isso é próprio Do trabalho Historiográfico Até mesmo Porque você tem Um tempo Para entregar Esse trabalho E a questão Do conhecimento Partilhado Que o Pontani Também trabalha Isso É uma Das partes Da tese dele É o Savoá Partager Como a ciência Tem esse Saber Cumulativo E aí Pegando também Da história Das ideias Como ao escrever Um texto Você coloca Em movimento Esse saber Cumulativo E aí você Coloca Ali na vitrine Do seu trabalho Você traz para a memória Coletiva Esses saberes E acaba excluindo outros O movimento É um vai e vem Você traz para a memória E apaga outros Infelizmente É uma pena E é um trabalho Que não acabou Ainda há muita coisa Para ser falada A respeito Do sensível O grupo É uma questão Muito interessante Para se fazer Um trabalho historiográfico Essa La petite bande Fidèle É uma maneira Que ele se autodenominou Ou autodenominava Para falar justamente isso Que mesmo com a morte De Gremas E apesar das diferenças Teóricas Ainda há O seminário De semiótica Em Paris E é normal Que todo o grupo Tenha ali Os seus problemas Isso faz parte Mas ainda assim Mesmo eles Tratando De certas Entre aspas Pequenas rupturas Teóricas O fio Gremasiano Sempre está presente Então por isso Que eles são Essa pequena banda De fiéis Vamos dizer assim E esse Projeto Do Jean E dos outros Alunos Dos outros Orientantes Doutores De produzir ali Talvez uma historiografia Semiótica Não apagando A historiografia Linguística Mas trazendo Na medida Que o próprio Corpus Pede Problematiza Alguns aspectos Semióticos Para a própria Historiografia Porque se é uma teoria Que estuda o sentido O discurso Então só tem A contribuir Para uma historiografia Conceitual Bom Eu sei que o Sebastião falou Que eu podia Até depois das quatro Mas Eu acho que Eu vou encerrar Minha fala por aqui Eu agradeço Novamente Imensamente A oportunidade Eu falei Demais Coitados De vocês E agora Se vocês Tiverem Perguntas Muito Obrigada Obrigada Obrigada